Seção VI Das Penalidades Artigo 75. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 55 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração. Sua extensão é a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor penalidades, no Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho e, nos Estados e no território do Acre, as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.